Vamos ver que é o próximo jogo do telão É o jornal de duas cabeças Esse jogo é muito simples Dois de nós ficaremos na bancada E os outros dois serão os correspondentes Pra isso a gente vai pegar uma matéria Uma notícia surreal Com essa galera maluca que tá aqui Que vai dar uma notícia maluca pra gente dar Só que com uma diferença A gente vai dar essa notícia Cada um tendo que falar palavra a palavra Uma de cada vez Pra isso vamos ver quem que vai ser Não, por quê? Porque já vai ser a mesma dupla Rodrigo idiota Vamos manter a mesma dupla então Tatá, Rabin, eu e Paulinho Vamos pegar um tema com a plateia Uma notícia Paulinho, você pega lá pra gente Vamos lá Uma notícia, uma notícia Qual é o seu nome? Igor Igor Quer mandar um alô pra alguém? Pra alguma galera? Tá junto com o pessoal? Cadê, cadê? Beleza, já foi Seguinte, fala pra mim uma notícia Que você jamais esperaria nesse momento Silvio Santos morreu Que isso, cara? Como assim? Já tá quase, cara Bom, Silvio Santos morreu E o Lombardi voltou a trabalhar no céu Boa noite Hoje Teremos Uma Triste Notícia Para Dar Silvio Santos Acaba De Falecer Vítima De Um Acidente De Gato Gato Subiu No Rato E Entrou Dentro Do Cérebro Do Rato Próprio Fazendo Com Que Silvio Santos Tivesse Um Leptospirose Vamos Agora Com Nossos Anfiados Ok Muito Bom Estarmos Aqui Vamos Entrevistar Um Cidadão Que Presenciou A Morte De Silvio Santos Você O que Aconteceu Com O Silvio Santos Morreu Como O Silvio Santos Teria Pego O Rato Dá uma paulada nele Ele Está Muito Doente E Provavelmente Também Pegou Lepicospiral É Com Vocês Daí No Estúdio O Que Fazer E Enterrarão Aonde Pergunta Eu Agora Quem Quer Dinheiro Lepicospiral 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 Lepicospiral